Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês um regulador de ar feito pela Altarossi. A vantagem desse regulador de ar é que você pode ajustar a potência de 150 bar a 100 bar ou 105 bar. Basta uma chave de ferro, você vai girar lá dentro e você vai regular de acordo com a potência que você quer. E de acordo com a potência que você quer vai render mais ou menos tiro. É muito fácil instalar, já vem com o engate rápido e também com o manômetro. Você vai retirar essa válvula original, no lugar da válvula original você vai colocar o regulador de ar. E aqui, nessa parte você vai colocar a válvula original ali da Air Force ou da Gun Power. E consequentemente você vai encher e utilizar. Depois que você fizer isso, você não vai precisar mais retirar toda hora o cilindro para abastecer. Basta você abastecer a sua carabina com o arco por aqui pelo fio Probe. Acompanhe dois olhinhos para você efetuar a troca eventualmente e se danificar. Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.